8h14 e agora outro assunto que foi levantado na coletiva do governador antes da diplomação foi o pedágio. Ratinho Júnior disse que é até capaz de desvincular as rodovias estaduais no modelo nacional de privatização que o modelo nacional parece que não vai, né? Não evolui. Dá uma olhada. Nós vamos continuar defendendo o que nós já defendemos no governo do presidente Bolsonaro, que é a tarifa do menor preço, que é na bolsa de valores, né? Porque isso dá transparência e dá oportunidade para o mundo inteiro vir participar e automaticamente não tendo outorga, né? E obras, que é um ponto que nós não abrimos mão. Essa conversa do pedágio caipira que se fala que é o pedágio só de manutenção, o Paraná não vai ser enganado de novo como foi durante 30 anos. Se isso não acontecer e quiser empurrar um pedágio que é apenas de manutenção para cortar mato, eu vou fazer as nossas estaduais independente do governo federal. Tomara que seja feito, né? Tomara. É o que a gente quer ver o mais rápido possível.